Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Nioh 2, e já vamos para a próxima missão principal aqui, o misterioso castelo de uma noite. Eu não garanto que eu não vá me perder durante essa missão, tá? Ela é longa e confusa, mas vamos lá. Começo aqui já pegando o item, vamos aqui, você pode conversar com o amiguinho Tokishira, se você quiser, por algum motivo, e a gente já encontra aqui o nosso primeiro templinho, santuário, e eu preciso subir um pouco da minha força ou da minha habilidade, eu vou subir mais da força mesmo, a habilidade seria se eu usasse equipamentos mais leves, mas eu estou dando preferência a equipamentos um pouco mais pesados, então vou aumentar a minha força em um aqui, aumentar um da minha magia também, e talvez agora eu consiga equipar algumas coisas melhores do que o que eu estou usando no momento. Ok, dei uma atualizada na minha armadura, agora que eu aumentei um de força aqui, e vamos lá, estava tudo precisando de mais um de força do que eu tinha antes de subir esse level. Então vamos lá, vamos avançar, como eu disse, a missão é um pouco extensa, ela é relativamente confusa, mas pelo menos o chefe é mais fácil que os últimos que a gente enfrentou, tá? Vou começar aqui já, eliminando o inimigo que está junto com o cara mais difícil aqui, não vamos lá onde ele estava, porque tem um outro inimigo no caminho logo do lado, que pode acabar pegando você, tá? Então vamos separar as coisas mesmo aqui, também tem um cara em cima ali daquela ponte, mas a gente já vai lá. Vamos aqui primeiro, esse cara que eu estava falando para você tomar cuidado, porque se você pudesse feliz lá enfrentar todo mundo, esses dois que a gente acabou de matar, você acaba dando de cara com esse aqui, e dois inimigos é um pouco difícil, três fica muito difícil a gente sobreviver. Vamos lá, pegar itens aqui, se você quiser invocar para enfrentar o inimigo, temos um arqueiro aqui, vamos lá, arqueiros são fáceis de matar, porque eles têm menos vida mesmo, tem um itemzinho aqui na ponte onde ele estava, aí você vai ver conforme a gente explorar essa missão aqui, o cara da lança aqui, que tem novamente 500 formas de você chegar no mesmo caminho, né? Por isso que eu digo que eu não vou garantir que eu não vá me perder por aqui, porque tem tanto caminho alternativo para chegar aí no mesmo lugar, e a gente, para fazer a exploração completa, tem que dar algumas idas e voltas, né? Então é por isso que eu digo aí que vai ser meio difícil falar, não, faça exatamente esse caminho que vai dar tudo certo. porque não é assim. Vamos lá, aqui se você for em frente, dá para você voltar para a área, meio inútil, mas você cair ali é o começo de onde a gente acabou de vir, então vamos deixar isso quieto, a gente vai avançar ali na direção daquele inimigo mesmo, pode descer da forma que você preferir, vamos aqui subir para enfrentar esse cara que vai ficar tirando em você, se você... Opa, quase me pegou. Vai complicar muito a nossa vida e a gente já está muito próximo aí do nosso primeiro reino sombrio, então a gente pode inclusive puxar o nosso amiguinho aqui, os campos para ele ajudar a gente, né? Ele sempre aí... É normal você encontrar esses campos sempre perto dos reinos sombrios, né? Então aqui a gente já começa ele. Vamos lá. Ó, não morreu. Vamos com calma e cuidado. E aqui tem o Waira, que é o amigo responsável aqui por esse reino, já vou colocar um talismã da preguiça dele porque ele é muito chato. Ok, consegui parar o agarrão dele. A lismã da preguiça, como sempre, vai ser um grande amiguinho nosso a partir de agora. A gente tem aqui o nosso primeiro codaminha da missão. Podemos seguir por aqui. A gente vai encontrar um baú que estava fechado aí com o reino sombrio. E nessa ponte aqui seria uma outra forma de a gente ter chegado nesse lugar, tá? Você basicamente ia pular o reino sombrio se você viesse por aqui. O gatinho já foi embora, já. E vamos lá, enfrentar o nosso querido. Eu detesto esse inimigo. Eu acabo preferindo usar a postura baixa com quase toda a arma nesse inimigo aqui porque ele ataca muito rapidamente. Ele começa a girar e com a postura baixa é mais fácil de você... Olha aqui, ó. Vamos voltar lá onde o Tango estava. Eu vou usar o talismã da preguiça nele. Acho que é o inimigo que dá mais trabalho pra mim nesse jogo, é esse daí. Assim, dos que apareceram até agora, né? Não, 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 não. Não, não. E o fato dele não estar numa névoa, ou seja, se derrotar ele aqui, ele volta, né? Se a gente morrer ou voltar pra área, me desagrada muito. Mas vamos lá, sem choro, né? Só porque o inimigo é mal feito. É mais fácil passar pelo reino sombrio e ignorar ele aqui do que... Enfrentar o inimigo normal. Incrível. Ok, que belezinha, hein? Vamos lá pegar aqui de volta no Espírito Guardião. A gente entra aqui, tem um amigo aí das faquinhas que vai me matar. Ah, vou falar pra você fazer o caminho do reino sombrio mesmo, tá? Que não vai ter nenhum inimigo aqui. E a gente ignora o corvo, que eu não quero enfrentar ele de novo. E já vou entrar direto aqui. Não, corvo, não me veja, por favor. Na casa que tava o inimigo que me matou. Por pura incompetência da minha parte, esse inimigo já é mais simples, né? E a gente pode aqui fechar esse primeiro portão aqui que vai descer o nível da água e a gente pode explorar a parte ali embaixo. Só antes disso, pegar rapidinho aqui o item. Aqui era buraco que você morreria se você caísse, né? Mas agora que a água foi baixada, você pode descer. Mas a gente pode fazer o caminho normal também. Não precisa se jogar em buraco não, tá? Vamos lá, antes de descer ali, interagir aqui com esse santuário. Eu tenho nível pra subir. Eu não vou querer... Será que seria bom, talvez? Não, os que eu tenho são bons também. Vamos lá, vou subir de nível, colocar uns magia aqui. E é isso. Descer essas escadas. A gente pode começar a continuar por ali, mas aqui tem coisas opcionais pra gente pegar. Começa já com uma oriona, muito legal, né? Aqui era o item que a gente podia cair. Não enfrenta essa gosma junto com a oriona, né? Pode ser um problema. Vamos sempre tentar acertar ataques verticais quando eles põem aí a parte de cima da... A bolinha amarela na cabeça dele, né? Vamos lá, vamos até o fundo aqui. Com cuidadinho. Vamos abrir o baú. Pegar alguns itens. E é isso aí. Já podemos voltar ali, só. Tinha a impressão que tinha item no chão, mas não. A gente pode cair aqui rapidinho também. Primeiro a gente pode conversar com esse cara, tá? Ele vai entrar no seu time. E ele vai começar a te ajudar aí. Pelo menos por uma boa parte da missão. Agora sim, vamos cair aqui. Pegar o item rápido. E voltar. Exatamente pra onde a gente veio. E agora sim, vamos continuar por aqui. Aqui não é nada, a gente já caiu, né? Então vamos continuar. Tem que tomar cuidado um pouco com algumas armadilhas de inimigos que a gente vai encontrar por aqui. Esse aqui a gente consegue eliminar o Gaki. Antes do... Oi, que vai ficar bravo, né? Olha, não ficou. Que legal. Só porque eu falei. Bom, de qualquer forma... Enquanto o cara tá chamando a atenção do índice lá, dá pra gente derrotar o soldado aberrante aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus, quase ele. O cara junto com a gente aí vai dar uma facilitada um pouco nas coisas, mas ao mesmo tempo tem hora que ele cria problemas porque ele é muito apressado. Aqui, vamos lá, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra atrair poucos amigos de cada vez. Tem bastante inimigo lá embaixo, tá? Vamos lá, se não vai subir aqui. Não, ele não consegue. Só a gente cair lá mesmo. Vamos por aqui então. Quem sabe ele venha atrás da gente aqui. Esse inimigo é meio chato, tá? Toma cuidado com ele mesmo. Olha, ele trouxe gente junto com ele. Ok. Vamos lá, agora a gente pode descer aqui. Tem um cara aqui. É, realmente, ele não teria como subir aqui, né, gente? Isso não é uma escada. Vamos abrir esse baúzinho aqui. E aqui embaixo a gente tem esse poço pra interagir também. Olha, ele já tá enfrentando inimigo que a gente nem foi atrás ainda. É, o Kodama tá no nível de cima daqui, tá? Então, vamos lá. Entrando nessa casa. Opa! Acabei atraindo. Não era pra ter atraído ninguém. Mas o amiguinho nosso aí já tava entrando pra brigar também, né? Perdeu pro soldadinho normal. Ele cria situações desagradáveis pra gente de vez em quando. Por exemplo, essa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oi, oi. Ok, ele acordou. Tá enfrentando o soldadinho menor lá. Esse é o maior problema dele, tá? O fato dele tem hora que ele não ajuda muito a gente por ser afobado demais. E acabar entrando nas áreas antes de você querer. Mas enfim, ele derrotou o inimigo menor ali. Agora a gente pode entrar nessa casinha. Tem aqui itens. E a gente vai subir essas escadas. Se você estiver com a impressão de que eu tô olhando muito pros cantos pra entender onde eu tô, você tem razão, tá? Não! Ok, vamos lá. Vamos pegar aqui o balzinho. Aqui em cima a gente pode vir aqui do outro lado. Quem que me viu? Pera aquele cara ali. Vamos rapidinho. Só pra eu não atrapalhar muito a gente. Ah! Ó. Vamos lá. Deixa eu recuperar a vida mais um pouco. Aqui a gente já desce. Vamos aqui primeiro, desse lado. A gente pode cair aqui pra pegar um itenzinho. E vamos descer mais uma vez. Estamos em área que a gente já passou, mas... Pelo outro lado da área, tá? Então vamos aqui com cuidado. Vamos aqui embaixo primeiro, rapidinho. Temos um sudama. A gente já resolve ele aqui também. Eu vou deixar qualquer coisa pra ele, como sempre. Opa! O que que eu fiz? Eu coloquei como favorito. Remover os favoritos. Eu quero... Por que que eu não posso desbloquear? Ok. Larga aí. A gente tá do lado de trás do... Santuário, mas não é um atalho, tá? Enfim. Vamos lá. Vamos subir. A gente tem aqui essa... Waira pra enfrentar. Oh, meu Deus. Cadê o amigo? Por que que ele tá parado ali? Ah, ele morreu pro Iron. Que ótimo. E aí, Waira. Tudo bom? Não confio muito de ficar atrás dele, tá? Que ele gira bastante e acaba acertando você. Vamos lá. Ah, acordou. Que ótimo, hein? Bem na hora. Bom, voltando aqui, mais uma vez. Esse lugar aqui tem 500 caminhos pro mesmo lugar. Então aqui é onde a gente enfrentou aquele inimigo da foice. A gente atraiu ele. A gente desceu por aqui, né? Entrou naquela casinha. No caso, se você vier aqui por baixo, você evita alguns inimigos inicialmente. Apesar de ter que enfrentar esse Waira. Vamos aqui. Temos uma portinha pra gente abrir. Só que a gente ainda não terminou de explorar tudo, tá? Então vamos voltar rapidinho. Só pra gente terminar. Que ficou faltando o Kodama. Opa! Opa! Vamos voltar naquela casa. E aqui a nossa... Não, por outro lado. A gente tem umas coisinhas pra sair aqui. E finalmente o Kodaminha que tinha ficado faltando. Vamos lá. A gente pode vir aqui. Opa! Descer aqui também. Ou podemos ir por baixo mesmo. Que a gente acabou de abrir uma porta que vai por lá, tá? Mais uma vez. 15 formas. Ah, não. Eu achei que eu ia cair atacando. Não deu certo, não. Não atraí esse inimigo pra cá. Então o Kodaminha vai ficar tirando. Ah, bota. Obrigado, amigo. Empurrou ele no buraco. Aqui também tem uma casinha que a gente pode entrar. Pegar itens. Cuidado com o buraco. É morte, tá? E vamos atravessar a ponte aqui. Podemos vir por este lado aqui primeiro. Recomendo porque a gente vai abrir atalho, tá? Então a gente... Opa! Tem aqui esta alavanca pra puxar. E a gente já tá bem perto ali do santuário de novo. A gente só pode cair rapidinho aqui. Pra pegar um item. E daí a gente desce. E agora sim. Eu vou descansar aqui no santuário. Eu tô... Não precisava, na verdade. Agora que eu vi que eu tô com 7 L. Achei que tinha menos. Elixir. E vamos lá. Agora a gente pode descer as escadas aqui também pra explorar a parte com a água não mais inundada. O meu vocabulário tá bom hoje. Tem uma oreona aqui. Como você pode ver. Eu vou só derrubar ela. Não, amigo. Tem uma gosma junto ali que eu não queria atrair junto com a oreona. Então, tomei todo o cuidado pra que isso não acontecesse. Mas pode perceber que o amigão aqui não é muito inteligente, né? Vou pegar item. Tem mais um Waira aqui. Vamos lá. Talismã da preguiça. E vai vir rolando. Ah, não foi. Ok. Vamos lá. Pegar itens. Aqui a gente tem que tomar cuidado também porque tem mais inimigos. Tem ali, ó. A gosma em cima. Vamos dar um tirinho nela. Pegar os itenzinhos aqui. A gente já sobe as escadas. Ok. Pegamos itens aqui. É isso. Vamos subir as escadas agora. A gente vai ter que voltar mais ou menos por esse caminho que a gente acabou de fazer, tá? Pegar aqui o Kodama. Porque mais uma vez a gente tá fazendo uma das opções de caminho aí que a gente tem. Pra área aqui. E a gente quer explorar tudo e principalmente pegar todos os reinos sombrios, né? A gente tem que purificar todos. Tem um aqui, inclusive, tá? Vamos subir. Teoricamente, a gente vindo por aqui poderíamos ignorar o reino sombrio, tá? Porque a gente poderia avançar pela fase sem fazer a purificação da área. Mas tem que purificar todos os troféus. Então, pra gente, não importa tanto. O máximo que você quiser fazer o New Game mais aí. E aqui também, bem escondidinha, dá pra gente cair nessa lateral. E temos mais um Kodama. Um bem próximo do outro aqui, tá? Vamos descer aqui. E agora vamos cuidar do reino sombrio aqui da área. Antes da gente prosseguir muito. Tem um itemzinho aqui. Opa! A gente já pode cair também. Tem aqui, com muito cuidado, se você quiser, uns campos pra você chamar. Opa! Não tava interagindo com ele. Vamos lá. Sair aqui, com cuidado, pra não cair em buraco e morrer. Vamos lá. Tem aqui um Enki. O Enki não fazia a parte dele, tá? Aquele que a gente acabou de enfrentar. A gente pode... Com muito... Ah, é o corvo que tá ali embaixo, que é o problema. Então vamos resolver as coisas menores primeiro, né? O Enki normalmente é mais fácil que o corvo. Aqui é a casa que a gente acabou de sair, tá? Como eu falei, a gente só tá purificando o reino sombrio agora. E daí temos os problemas aqui. Será que a gente consegue atrair esse cara? Vamos dar um tiro de fuzil, né? Não morreu. Pelo menos agora a gente enfrenta o corvo sozinho. Tengo. Ah, não. Tem um cara lá em cima. Ah, sim. Eu descansei no... Ai, ótimo. Eu tô preocupado que eu acho que o meu amiguinho tá atordoado. Eu vou descer lá tentar... Ah, não. Ele tá aqui. Acabou o talismã da preguiça, mas foi bem na hora que a gente terminou de eliminar. Ótimo. Sem muito sofrimento esse é... Vamos lá pegar... Opa! Tem um... Dois gaks. Fui seco aqui pegar o item. Tem um kodama nessa área também. Esqueci dos dois gaks. Vamos lá. Pegar o item e o kodaminha atrás desse baú. Vamos lá. Mas vamos lá. Vamos nos situar um pouco. Aqui a casa que a gente veio, né? Que tava correndo sombrio e tudo mais. Então vamos voltar um pouquinho, tá? Pra gente pegar aqui o baú. Vamos entrar nesta casa aqui. A gente pode abrir esta porta. Que é mais um incrível e maravilhoso atalho, tá? Só pra mostrar onde a gente tá. Se você ver aqui, estamos de volta na ponte que leva a gente ao santuário, tá? Eu devia descansar e usar pra subir um nível, mas eu vou ser teimoso. Eu não quero que os inimigos voltem e vou continuar por aqui mesmo. Aqui é meio que a continuação da área. Tem item lá em cima ainda. Ainda vamos subir essas escadas aqui, então. Tem um... Das paquinhas. Vamos lá. Tem que quebrar as caixinhas. Temos aqui mais inimigos. A gente pode vir por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Voltar esse cara, pegar o item. Descer mais um nível. A gente pode vir aqui também. Abrir um baúzinho. Então vamos. E agora, ao invés de voltar lá, que a gente já explorou tudo, vamos seguir por aqui mesmo. Temos um ink pra atrair. Derrotar ele. Ele era da poça de Yokai aqui, então ele não volta mais, felizmente. E infelizmente agora, temos que nos despedir do nosso amiguinho. Mas temos uma fonte termal aqui, tá? Então não deixa de descansar nela. Tem uns campos aqui também. Cadê? Tá aqui, escondido. Dá pra chamar ele pra te ajudar. E vamos, vamos seguir aqui com cuidado, que agora é uma área cheia de inimigos desagradáveis. Começa que tem um Gak bem escondido aqui. Será que a gente consegue dar um tiro nele? Ó. Mais um aqui. Pra lá não tem como ir ainda. E antes da gente seguir ali em frente, vamos aqui purificar o último reino sombrio da área. Tem um inimigo aqui em cima, que com o rifle dá pra gente já... Eliminar a maior parte dele. Vamos lá. Ok. Daí, pra nossa felicidade, tem uma Oriona. Tem um Gak aqui também. Deixa eu eliminar o Gak antes que a Oriona me veja. Que ótimo. Muito obrigado, Gak. Obrigado. Cadê a Oriona? Tá aqui. Tá aqui. Claro que eu apanhei pra ela, né? E é o seguinte. Antes da gente avançar ali e purificar a área, eu vou enfrentar o das Paquinhas aqui. Que a gente consegue evitar o Ink, que é responsável aí pelo reino sombrio. Só pra gente já abrir um atalho sem morrer no meio do caminho, tá? A gente pode cair dentro dessa casa aqui. Deixa o Ink ali por enquanto. O baú não tem como a gente abrir. Mas felizmente a gente tem como sair aqui e fechar o portão pra descer mais um pouco o nível da água, tá? Teoricamente a gente poderia até ignorar o Ink fazendo isso, mas eu não vou, porque a gente quer eliminar todos os reinos sombrios. Inclusive ali embaixo, se quiser também, tem um santuário, tá? Mas é só pra mostrar também, é um atalho. Aqui é onde está a fonte termal com o amigo que tava com a gente, tá? Então a gente não passa mais por ali, a gente pode simplesmente vir por aqui e descansar ali naquele santuário. Eu só não vou ainda, porque eu já matei a Oreona e os outros inimigos aqui, então vou querer enfrentar o Ink primeiro. Eu devia ter aproveitado que ele tava de costas, né? Não faço o que eu fiz. Vou sair aqui fora. Sair dentro não dá, né? Oh, que belo contra-ataque que eu executei aqui. Opa, quem que foi? Ah, é o guarda-chuva. É, tem um guarda-chuva aqui também, tá, gente? Oxi. Oxi. Se você morreu assim como eu, olha só, eu não perdi minhas almas por algum motivo. Acho que foi alguma coisa de sorte aí. É, não vou equipar nenhuma omissência agora, apesar de ser melhor do que o que eu tenho. Eu vou colocar mais um ponto na magia, ok? Vamos lá. Se você morreu como eu, é fácil voltar pra onde a gente tava. Você sobe aqui. Você pega o atalho aqui na porta. Tá escorrendo. E a gente já tá no último atalho que a gente habilitou com o reino sombrio e tudo mais. Bom, agora que eu acabei morrendo, né? E os inimigos estão de volta. Eu vou aproveitar e descansar aqui no santuáriozinho que tem bem perto do reino sombrio. Eu vou tentar enfrentar o ink por aqui mesmo, então. Pra não ter que enfrentar aqueles inimigos todos de novo. Trazer ele pra cá. Não é muito ideal, mas... Melhor do que enfrentar todo aquele monte de inimigos de novo, né? É isso aí. Não é pra ser tão difícil assim. Eu que compliquei minha vida. Vamos sair aqui fora. Mais uma vez sair fora. Tem um baú aqui que não dá pra gente abrir, né? Pegar o item aqui. Bom, é isso. Temos mais coisas pra explorar ali. Mas vamos fazer o caminho aqui por baixo primeiro. Depois a gente dá a volta, tá? Novamente. Muitos caminhos iguais pra chegar no mesmo lugar. Vamos aqui rapidinho pegar um item. Tem uma gosma. Tem uma gosma. Esquiva. Usa o ataque forte. Normalmente funciona. Praticamente com toda a arma. E vamos lá. Se por aqui... Tem um caminhozinho aqui que, infelizmente, vai ter uma névoa com um tango. E... Vamos lá aplicar tudo quanto é buff. Oh, que beleza. Obrigado, talismã da preguiça. Pegar aqui a homicência dele. E vamos ali em frente, que tem um baúzinho pra gente abrir. Ai, o muginho. Esqueça que você tem que ajudar um e matar um, tá? Então vamos lá. Curvar-se. Eu acho que eu já derrotei um. O próximo eu vou derrotar porque eu não tenho certeza mais. Vamos lá. Deixar os itens aí. E vamos por aqui. Tem um capa pra você enfrentar. Toma cuidado de não ir muito atrás dele. Se ele tiver que fugir muito, de vez em quando ele faz você atrair outros inimigos. Dá pra gente subir aqui. Pra pegar um item. Ó, dá pra ver aqui que já tem uma gosma. Beleza. Vamos. Aqui em frente tem item. Subir escadas. E a gente tem mais um sudama aqui. Vou largar um item qualquer. Chega até na dupla. Não é bom para mim. Vamos lá. Amiguinho do canhão aqui. Aqui a gente pode cair e pegar um sudama, mas antes eu vou subir porque tem um sudama aqui em cima também. Outra coisa é que esse caminho que você pode cair é um caminho também que você pode fazer por baixo. Então eu vou fazer esse caminho inteiro por baixo primeiro. Aqui tem um gaki. Aqui tem um gaki. Aqui tem um gaki. Não. Ok. Caiu bastante. Vamos cair nessa plataforma aqui porque a gente tem um sudama. Tá. A gente pode cair mais um nível. E daí tem mais uma plataforma aqui. Vou cair batendo nesse cara. Não caia, por favor. Ok. E a gente tem o último kodama da missão. Vamos cair batendo no guarda-chuvinha que tem aqui. E tem infelizmente uma oreona que não me viu. Olha essa parada. Você nesse momento pode estar confuso de não saber onde você está. Então vamos voltar um pouquinho só para mostrar, tá? Olá, gaki. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vou pegar o item aqui, que eu não tinha pego por algum motivo. Enfim, aqui está... Oh, gaki aqui. Maravilha. Mais uma vez. Aqui era a fonte termal em que está o nosso amiguinho, tá? A gente atravessou. A diferença foi que a gente, na primeira vez que passou, nós viramos aqui pela esquerda, liberamos a área com o Reino Sombrio e tudo mais. Outro caminho que tinha era seguir em frente, tá? E não fazer nada disso que a gente acabou de fazer, mas você vai perder o Kodama, o Reino Sombrio. Então a gente fez. Vamos lá? Temos mais uma névoazinha aqui com o Enki. Toma cuidado para não cair na água. Talismã da preguiça, põe aqui também. Opa, quase me pegou. Belezinha. Vamos embora, subir. Ainda tem uma fonte termal nessa área, tá? Então, é a última coisa importante aí para todos os troféus, além de passar a missão, né? Dá para tentar derrubar o gaki aqui. Temos caminhos. Aqui é o que eu falei, né? Se você... Opa! Você podia ter caído ali por cima. Não! Podia ter caído aqui por cima, que a gente subiu. E ele está exatamente no mesmo lugar que a gente está passando agora. Tem como a gente cair também ali. Só... Pronto. Dá um jeito no gaki, né? Quem que me viu? Que mentira! Foi ele ali mesmo. Mas vamos fazer o caminho mais extenso aqui. Vamos derrubar você? Não, caí. Ah, não morreu antes. Ok. Tem um item aqui. O cara da faquinha me viu. Ixi, lá vem. Consegui contra-atacar. Cai também. Isso, obrigado. Para lá não temos nada. Para cá a gente tem voltas de caminho que a gente já fez. Está vendo que o negócio é confuso, né, gente? E aqui é a continuação para o fim da área. Não vamos para lá ainda, tá? Temos, como eu falei, uma fonte termal bem próxima aqui. E um atalho muito bom. Então vamos aqui entrar nessa casa. E a gente tem atrás dela a fonte termal. A segunda aqui da missão. Daí a gente pode vir aqui, puxar essa alavanca e olha só. Estamos no primeiro santuário da missão mesmo. Certo? Vamos descansar aqui. Subir o nível. Não vou mexer com as minhas almecências ainda. Eu vou colocar mais um de força. É isso aí. Vamos atravessar aqui. Subir. E entrar nesse caminho aqui pelas árvores que a gente já pode concluir a missão. Depois de todo esse labirinto. Vamos lá. O chefe é mais fácil que os últimos que a gente enfrentou, mas ainda exige aí toda a atenção, né? Tem dois momentos muito bons para você acertar ele. E são todos relacionados a esse ataque com a cauda que ele dá soltando. Então assim, ele vai dar esse furacãozinho, por exemplo. Você pode vir aqui e bater um pouco nele. Tá? Mas eu demorei um pouco. Então você tem que estar mais perto dele. Eu recomendo que você fique perto desse boss, na verdade. Defenda desses negócios que ele passa girando. A não ser que você manje muito da esquiva aí. E sempre que ele der esse combo de dois ataques dele ou furacãozinho, você pode ir para a lateral dele e bater um pouco nele, tá? Infelizmente o dano que ele causa não é muito alto com esses ataques. Com essas que ele passa girando, é bem maior o dano. Ele vai cortando algumas árvores também. Quando ele subir na árvore, normalmente ele joga uma lâmina e daí ele desce usando, girando, que você pode contra-atacar, tá? E daí você pode encaixar mais um combo nele. Vamos lá, furacão. Opa, demorei para ir no furacão. Então, dois ataques, vem aqui. Opa. Furacão, demorei de novo também. E se ficar perto dele, normalmente é eficiente. Se você for defender, lembrando que a postura média é melhor para defender, tá? Você gasta menos estâmina na postura média. Na postura alta, você perde bastante estâmina quando você defende. Opa. Opa. Será que eu vou morrer? Não. Nossa, eu estou muito ruim para esquivar do furacãozinho dele. Eu lembro que ele já está prestes a ativar o reino sombrio dele. E a coisa fica mais complicada quando ele ativa. Como sempre, né? Agora é um bom momento para você ou entrar na sua forma yokai, né? Mas basicamente ele continua fazendo a mesma coisa. Ele só vai com mais frequência atirar coisas em você. Ele tem esse ataque, ele se divide na árvore também. Mas, novamente, talvez seja bom você ficar perto dele, tá? Para que ele não comece a girar feito doido em cima de você. E não usou o ataque que dá para contra-atacar, infelizmente. Ok, furacãozinho. Eu esquivei muito antes. Venha no contra-ataque, infelizmente. Maragulho. Ok, eu vou ativar meu espírito aqui. Para ser um pouco mais agressivo. Que bom o pessoal é transformado, né? Estou não perdida. O agarrão dele é meio difícil de acertar o contra-ataque, tá? Ok. Isso aí. Não ganha troféu, não ganha nada, tá? Dessa missão. Vamos pegar aqui a omissência dele. E a gente pode avançar. Cutscines, recompensas e tudo mais. Vai ativar mais possibilidades de missões crepusculares. Vai liberar mais missões no dojo. Mais três sidequests. E mais aqui a fortaleza vazia. E a gente começa sidequests no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.